Minha vida está sempre em movimento e o meu próximo passo acontece agora. Eu preciso elevar padrões para empoderar o meu mundo. E em cada instante um toque sutil de design e alta performance capazes de surpreender os sentidos. Porque o meu jeito de realizar minhas paixões é assim, em constante movimento. E eu estou pronta para o próximo. Vaio SE14. Empodere-se o mundo. E eu estou pronta para o próximo passo.